Ai, Kevin Nascimento Que Deus bote você em um bom lugar, mano Nós te amamos Dona Val, força guerreira Que Deus conforte o coração da senhora e de toda a família Ai, DJ Gil Lágrimas caem De saber que o Kevin foi embora Porque meu pai Só de imaginar meu peito chorar Que Deus conforte a Dona Val, queria a sua família e todos os seus parceiros Deixou seu legado nas periferias E a mulher que era por humilde e verdadeiro Sempre foi meu espelho Ainda lembro do hit que nós ia gravar Só não sabia que Deus ia te preparar Pra cantar no céu Onde o Kevin tá com o diabo Lá é que as quebradas sempre vai lembrar Meu Deus, que destino cruel Estrelas sempre vai brilhar Então esquece Rei do funk, pode pra que nós ama você O menino em casa tá quebrada Joga bola, jogador na terra Tu brilhou e foi embora, chora Sua coroa vem você indo embora Não dá já nessa hora Sua marca ficou na memória O menino em casa tá quebrada Joga bola, jogador na terra Tu brilhou e foi embora, chora Sua coroa vem você indo embora Não dá já nessa hora Sua marca ficou na memória Não dá já nessa hora, que vi Não dá já nessa hora Não dá já nessa hora Então, eu venho aqui em meio das minhas palavras Pra dizer pra vocês, se cuidem Um grande beijo no coração de vocês E é isso